Tomar decisões faz parte da rotina das nossas vidas. Diariamente fazemos escolhas. Algumas mais simples, outras mais complexas. Mas sempre buscamos informações antes de decidir. Nos negócios não pode ser diferente. A busca por informações confiáveis é fundamental. Por isso, a Front foi criada. Somos uma empresa especializada em pesquisa para varejo e shopping center. Nossa matéria-prima é o conhecimento. Oferecemos os mais diversos tipos de estudos. Analisamos o perfil e a origem geográfica do seu público-alvo. Seus hábitos de compra. Suas mudanças. Seus desejos. Te ajudamos a conhecer melhor a concorrência. Estudamos o potencial do mercado, as cidades mais adequadas para o seu negócio. E te apoiamos na escolha do melhor ponto comercial para o empreendimento. Front. Pesquisas planejadas por quem vive o varejo. Venha nos conhecer!